Tá bom, daqui a pouco a gente vai estar orando, ter um tempo de oração. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Nós estamos fazendo o estudo a respeito dos cânticos dos degraus, ou cânticos das subidas, ou salmos de peregrinação, de homagem, não sei exatamente como tá aí na sua Bíblia, mas então esse é o nosso terceiro estudo a respeito do salmo. E hoje nós vamos estar vendo o salmo 122. Salmo 122, você pode abrir a sua Bíblia ali. Salmo 122 é um salmo muito precioso, assim como os outros também, mas aqui ele vai falar a respeito da chegada deles, o pensamento que eles tinham durante essa peregrinação até chegar em Jerusalém. Então vai falar sobre essa chegada deles, o coração deles, como é que ficava até eles chegarem lá. Então vai falar a respeito disso. Então nós vamos ter um grande proveito aqui. Salmo 122, fazendo a leitura então, diz assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Querido Deus, abençoe, Pai, a leitura da tua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, ó Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, Pai, a podermos aplicar todo esse texto nas nossas vidas, para o nosso contexto aqui, Senhor. Abençoe-nos, Pai, com a tua palavra. Nós desejamos ouvir a voz do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós já entendemos, então, no começo, na introdução, o que são os cânticos dos degraus. E é interessante, porque a maioria dos cristãos não sabe o que significa isso. Tem um titulozinho na Bíblia, mas a maioria não sabe. Então, nós entendemos que esses cânticos dos degraus, que são 15 salmos, dos 120 até os 134, eles eram salmos que a tradição diz que eles eram cantados durante a peregrinação do povo. Eles saíam das suas casas e três vezes por ano eles tinham a oportunidade de irem até Jerusalém para adorar o Senhor juntos. Essas três oportunidades que eles tinham eram nas três principais festas dos judeus, que eram o quê? As festas dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Essas três festas, então, eram as grandes festas do povo, da adoração. Então, eles saíam das suas casas, se dirigiam até Jerusalém, e aí, durante a caminhada, a peregrinação deles, até chegarem na cidade, eles tinham por costume entoar esses salmos. Então, por isso, alguns títulos dizem salmos de romagem, ou cânticos de peregrinação, porque eles cantavam esses cânticos durante a sua peregrinação, até chegarem em Jerusalém, que era o lugar de adoração. Nós encontramos nesses salmos muitas aplicações para nós, por quê? Fazendo aplicações para nós, eles peregrinavam das suas casas até o lugar de adoração. Somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, estamos indo também para o nosso destino, que é a Nova Jerusalém. Não a Jerusalém física atual, mas a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. 1 Pedro 2,11, que é um versículo que eu tenho mencionado muito, porque ele diz, Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Peregrinos e forasteiros, é isso que nós somos nesse mundo. Nesse mundo nós temos vários momentos tristes que nós passamos aqui. Perda de entes queridos, perigos por onde quer que nós andemos, pessoas que querem nos fazer o mal, tanto é que, por isso, o Salmo 120, quando nós estudamos ele no primeiro dia, nós vimos a respeito disso, o salmista entendeu que ele vivia num mundo de maldade, onde habitavam pessoas más. Então, ele estava sujeito a esses perigos dessas pessoas. Mas aí, no Salmo 120, já o salmista fala a respeito da proteção do Senhor para o seu povo. E essas aplicações são maravilhosas quando nós fazemos para nós, porque nós temos, assim como o salmista escreveu no Salmo 120, nós também vivemos num mundo mal. num mundo onde pessoas nos fazem o mal, onde pessoas querem nos destruir, pessoas falam contra nós, nos difamam, mas também, como nós vimos no 121, nós temos a proteção do Senhor. Essas pessoas, quando eles saiam das suas casas e se dirigiam até Jerusalém, eles tinham também perigos a enfrentar durante a caminhada. Então, eles levavam consigo bens, animais para serem sacrificados, levavam ofertas, e durante essa caminhada, era muito comum eles se depararem com salteadores, ladrões, para roubarem esses bens. Então, eles dependiam inteiramente do Senhor, como nós vimos, então, no Salmo 120 e o 121. Agora, o Salmo 122, ele demonstra a alegria e o prazer do povo de Israel em caminhar até Jerusalém para adorarem ao Senhor juntos. E aqui, irmãos, nós fazemos uma aplicação tão maravilhosa para nós aqui, de uma forma diferente do que nós temos visto até agora. Então, este Salmo não podia ficar fora do repertório do povo, porque eles estavam se dirigindo até o lugar onde todos juntos iriam adorar ao Senhor. Então, este Salmo aqui é o Salmo de Davi. Davi escreveu este Salmo. O 120 e o 121, nós não sabemos quem, mas o 122, Davi escreveu. E, neste Salmo 122, o contexto todo aqui, nós lembramos que não havia templo, havia outro tabernáculo, o templo foi construído depois. Mas, então, eles tinham o prazer de se saírem e se dirigirem até Jerusalém para adorar ao Senhor juntos, nessas festas. E é sobre isso que Davi escreve aqui. Então, dividindo este Salmo aqui em sessões, em três partes, para nós podermos entender aqui o que Davi está dizendo e podemos fazer uma aplicação para nós. Primeira parte, nós encontramos os versículos 1 até o versículo 5. A alegria de ir até o local ou lugar de adoração. A alegria de ir até o lugar de adoração. É por isso que ele escreveu. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. E até nós usamos muito esse versículo para nós, quando nós vamos nos dirigir até a igreja. Porque podemos fazer esse paralelo. Aqui é o nosso local de adoração mútua. Ou seja, esse local, esse salão, não é uma igreja. Aqui é um salão, é um templo. Igreja são as pessoas que se reúnem aqui. Então, esse é o local onde a igreja se reúne para adorar ao Senhor juntos. Para fazer uma adoração mútua. Assim como eles se reuniam em Jerusalém para adorar ao Senhor juntos. Então, isso aqui é maravilhoso. Qual é essa casa do Senhor que Davi menciona? Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Ele se refere, então, a Jerusalém. Lá era o local definido por Deus para a adoração do seu povo. Deus definiu aquele lugar para ser o lugar de adoração. Enquanto os povos pagãos faziam diversos altares por entre os montes afora, Deus fixou um local exclusivo para o seu povo no Antigo Testamento, que era em Jerusalém. E era para lá que o povo se dirigia para terem essa adoração mútua. Nós sabemos, então, que a cidade de Jerusalém era cercada por grandes muralhas. Havia portas. Por isso, ele escreve o versículo 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, por isso, ele escreve. Imagina, então, a alegria do peregrino depois de uma longa jornada colocar os seus pés dentro dos muros da cidade e contemplar todo aquele povo para adorar ao Senhor juntos. Imagina a alegria. É como se ele estivesse chegando na cidade aqui. Lembra, então? Aqui são cânticos de peregrinação. Eles cantavam durante a sua peregrinação, durante a sua caminhada até lá. É como se ele já estivesse vislumbrando a cidade e já se imaginasse com os pés lá. Então, por isso, ele diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, imagina a alegria do salmista. Imagina o povo caminhando e recitando o Salmo 120, reconhecendo que haviam perigos na caminhada, o Salmo 121, reconhecendo que apesar dos perigos havia a proteção do Senhor, e o Salmo 122, agora falando da alegria deles caminharem juntos para irem adorar ao Senhor junto com o povo de Deus. O versículo 3, então, traz um... traz um pensamento interessante aqui. Ele diz, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. A tradução que eu estou usando diz compacta. Não sei exatamente a sua tradução que está dizendo. Compacta. Algumas versões dizem assim, que Jerusalém é uma cidade firmemente estabelecida. Ou, outras traduções também dizem que é uma cidade bem sólida. Mas a versão que eu utilizo aqui, quando nós pegamos e comparamos com os originais, ela é a mais próxima. Por quê? Essa palavra compacta, dizendo que Jerusalém é uma cidade compacta, está mais próxima do original, porque o que está escrito no original dá o sentido de junção, ajuntamento. É como se o povo tivesse exprimido, compacto. Compactado. Por quê? Porque uma grande multidão se reunia para adorar ao Senhor juntos. Ele diz que Jerusalém era compacta, porque eram doze tribos, mas quando se reuniam para adorar, eles se tornavam apenas um povo, uma grande multidão. Por isso, o versículo 4, ele diz, no versículo 3, que Jerusalém estava edificada como uma cidade que é compacta. Aí o versículo 4. Nessa cidade onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Esse era o objetivo da reunião. Para darem graças ao nome do Senhor. Então, para onde se dirigia as doze tribos? Para adorar ao Senhor. Mas quando chegavam lá, não eram doze tribos, era um povo. Aí isso me lembra de Apocalipse. Lembra quando nós estudamos Apocalipse? Nós vimos ali que toda língua, tribo, povo e nação, Deus pegou todas essas pessoas e fez disso um povo. O povo de Deus. Então, por isso, Jerusalém era uma cidade compacta, onde o povo se reunia. Isso descreve muito bem a igreja de Cristo. As qualidades da igreja de Cristo. Muitas pessoas, muitos membros diferentes, pessoas com gostos diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, alguns mais fáceis, outros nem tanto. mas é o povo de Deus. O povo de Deus. Um povo unido, compacto, junto. Versículo 5, ele disse, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Lá nesse lugar, Então, o salmista, lembra? Ele está vislumbrando a cidade aqui. E aqui, além dele vislumbrar já os seus pés dentro da cidade, agora ele começa a vislumbrar aquilo que havia lá dentro daqueles muros. E ele diz ali, a respeito dos tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Em Jerusalém, estava a casa real, onde Davi assentava. Davi se assentava ali, lá no seu trono, para julgar e reinar sobre o povo. Davi se encontrava ali. Toda essa admiração por Jerusalém era por causa daquilo que eles iam fazer lá. Daquilo que eles iam fazer lá. Depois de uma longa caminhada por montanhas, vales, dia e noite, frio e calor, perigos e terrenos acidentados, cantando estes salmos, ansiosos pela chegada para iniciar aquela adoração em conjunto. Então ele já começa a vislumbrar tudo aquilo que estavam os esperando lá dentro da cidade. Vamos puxar isso para nós? É como se você e eu saíssemos das nossas casas e nos dirigíssemos até a igreja, aí você já começa a pensar assim, puxa, vou chegar lá e eu vou rever os irmãos, eu vou cantar hinos, eu vou louvar o Senhor, eu vou ofertar ao Senhor, eu vou, sabe? E aí você vai vislumbrando, eu vou ouvir a palavra do Senhor. E aí você já chega com aquela expectativa, aquela expectativa de tudo aquilo que está esperando dentro do templo, junto com o povo de Deus. Então, o que esse salmo tem a ver conosco? Tudo. Quando nós olhamos para a adoração pública do povo de Israel em Jerusalém, lá no Velho Testamento, nós vemos que a adoração para eles era algo verdadeiro, sincero e extremamente importante. Coisa que infelizmente se perdeu muito nos dias de hoje. Se perdeu muito. O povo sempre sentiu uma alegria imensa e um prazer exultante de cantar, tocar instrumentos, sacrificar, oferecer ofertas ao Senhor e adorar. O povo sempre teve essa percepção do que é a adoração. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, você lê ali, quando o culto foi estabelecido, na época do tabernáculo, e aí depois a construção do templo, o estabelecimento do culto, a organização ali dos porteiros, os instrumentistas, todas as pessoas que trabalhavam ali, os levitas e tal, e todo aquele contexto. Irmãos, não tem como você ler aqueles textos de crônicas, por exemplo, onde eles estavam fazendo ali, vamos dizer, a inauguração do templo, e aí a glória do Senhor encheu todo o templo de tal forma que nem mesmo os sacerdotes conseguiam entrar lá dentro, porque a glória do Senhor encheu tudo aquilo. Porque Deus se alegrava daquilo. Essa era a percepção do povo de Deus nesse contexto do Antigo Testamento. E é justamente essa percepção que nós temos que resgatar para nós. Eu sei, nós vivemos a era do Novo Testamento. Nós estamos na época da graça, não da lei. Eu sei, nós estamos numa outra dispensação, mas acontece que, assim como o povo tinha essa alegria de adorar ao Senhor lá naquela época, nós temos que resgatar isso para nós, porque era algo sério. Quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, por exemplo, você vê ali o quanto Jerusalém estava derrubada, mas eles vão até lá, reconstroem a cidade, e a próxima etapa era o quê? Restabelecer o culto ao Senhor, porque era algo importante. O livro da lei estava perdido ali, e aí eles acham o livro da lei, lê diante de todo o povo. Aí a irmã perguntou, aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8.10, é o capítulo 8, onde ele abre os textos e lê diante de todo o povo. O povo consegue entender, porque haviam pessoas que faziam eles entender o que estava escrito. Aí eu vejo ali, irmão, é interessante, uma exposição bíblica, porque é específico ali, até dar nomes às pessoas que estavam ensinando o sentido das Escrituras, não só ler, mas explicando. Então, eles liam, explicavam e aplicavam. É o princípio da exposição, não é interessante isso? Eles liam o texto, eram explicados os textos, e eles aplicavam os textos no seu coração. E aí, o que acontecia com aquilo? Os seus corações quebrantavam diante de Deus. Começou a chorar, o povo começou a chorar, começou a lamentar, porque, puxa, nós estamos falhando, estamos em pecado, ai de nós, e o povo começou a chorar, chorar. E aí, então, é dito para eles, não, 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 não chorem, não chorem, pelo contrário, fiquem alegres, porque Deus falou convosco. Então, faz um banquete, vai, leva comida para aquele que não tem, vai lá, come junto, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aonde que a gente consegue essa alegria, um bom lugar, é junto com o povo de Deus. É isso que precisamos resgatar para nós. Então, sempre foi uma grande alegria, uma grande alegria, né, quando todo o povo se juntava para adorar ao Senhor, principalmente no templo, onde eu disse que a glória do Senhor enchia o templo, nem os sacerdotes conseguiam entrar no templo, aí todo o povo, vendo aquela manifestação de Deus, se curvaram diante de Deus, o adoraram e o louvaram, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, segundo a crônica, capítulo 7, versículo 3, que é o texto que fala a respeito dessa glória do Senhor enchendo o templo. agora, claro, Deus é o mesmo Deus, mas ele age de formas diferentes através das épocas. Nós não vamos ver esse salão se enchendo de fumaça, nós não vamos ver esse salão se enchendo de feixes, de luzes ou alguma coisa assim, mas a glória do Senhor deve encher esse salão aqui quando o povo de Deus está reunido. Nós saímos das nossas casas e nos dirigimos até o templo para adorarmos ao Senhor. Então, nada mais justo que nós esperamos que a glória de Deus enche esse lugar, porque é para isso que nós chegamos até aqui, para adorar ao Senhor juntos. Por anos e anos esse povo ia até Jerusalém para adorar a Deus, com entusiasmo, alegria, prazer, disposição, não era como hoje. A caminhada deles era uma caminhada longa, dias, dia e noite, calor de dia, frio à noite, tudo nos extremos, perigos e tantas outras coisas, mas ainda assim o povo tinha essa alegria, porque estavam sedentos de chegarem até lá e adorarem ao Senhor juntos. E hoje, trazendo para os nossos dias, aplicando isso para nós, nós somos privilegiados, irmãos, muitos cristãos, nossos irmãos em Cristo, espalhados por toda a parte da nossa cidade e do nosso estado, Brasil e do mundo, são privilegiados por terem um carro, mas ainda assim não se dirigem até a igreja constantemente para adorar ao Senhor. Por quê? Porque perdeu-se essa alegria de adorar juntos, de estarem juntos, perdeu-se o amor de congregar no templo. E é justamente o que a Bíblia fala em Hebreus 10, 25, não é? Hebreus 10, 24 e 25 diz, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como? Versículo 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o momento em que nós vamos deixar essa peregrinação nesse mundo e habitarmos eternamente com o Senhor. Lá será o nosso destino final. Nós temos um destino, mas até chegarmos nesse destino, nós estamos adorando o Senhor juntos. Então, o culto a Deus não tem nada a ver, eu não deveria ter nada a ver com ai, hoje eu não estou afim de ir no culto, de ir na igreja, eu não estou afim. Ah não, hoje eu estou triste, eu vou ficar em casa. Ah não, hoje eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Não, não deveria ter nada a ver. Nós sentimos alegria e prazer de estarmos com o povo de Deus, de cantarmos juntos, orarmos juntos, servimos a Deus juntos. Essa adoração em conjunta deve ser a alegria do povo de Deus, deve ser o objetivo do povo de Deus. Por isso que eu sempre digo, olha, quando o local de adoração está ali, o povo de Deus está reunido adorando ao Senhor, todos os irmãos deveriam estar presentes. A gente sabe, existem muitos irmãos que têm limitações, limitação de trabalho, limitação de saúde, a gente entende muito bem isso, mas essa não é a realidade da maioria dos cristãos da atualidade. Eu estava vendo, hoje, eu estava assistindo a resenha de um livro, do lançamento de um livro, inclusive lançaram ele em PDF, gratuito, se eu não me engano, chama A Igreja Essencial, algo nesse sentido, falando da essencialidade da igreja. Se você quiser, eu posso te mandar, ele está gratuito mesmo para distribuição. Mas um livro de 160 páginas, e aí o autor explicando que de 2019 para trás, a época sem pandemia era uma coisa, 2020 em diante, alterou-se o cenário cristão. Praticamente, segundo pesquisas aí, praticamente um terço de todos os cristãos não retornaram às suas igrejas. Praticamente um terço. Isso é muita gente. Isso é muita gente. Por quê? Perdeu-se. Os cultos online tomaram lugar. as pregações pela internet acabaram tomando o lugar da adoração mútua em conjunto. Pessoas hoje acreditaram naquela fake news. Hoje se fala tanto em fake news. Pessoas passaram a acreditar naquela grande fake news de que eu posso adorar o Senhor só na minha casa. Não preciso estar junto como igreja. Isso é uma das maiores fake news que já foi espalhada por aí. E aí surgiu, então, isso aí fez com que já havia aquele pensamento dos desigrejados. Então, isso fez com que esse pensamento dos desigrejados só crescessem de uma forma absurda. Isso não é viver como corpo de Cristo. A igreja deve adorar ao Senhor junta. E não são bíblicos esses conceitos aí dos desigrejados. Não são bíblicos. Então, uma segunda ideia que nós encontramos aqui, nós vimos, então, a alegria do povo em ir ao lugar de adoração. Agora, a segunda ideia que nós encontramos é a alegria de orar pela paz do povo de Deus. Os versículos 6 a 8 dizem, Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Aqui, o salmista mostra a alegria de orar pela paz do povo de Deus. Por que havia tanto desejo de paz no coração de Davi pela paz de Jerusalém? Porque lá estava o seu povo, os seus conterrâneos, os seus queridos, os seus familiares, o povo de Deus. E é justamente esse mesmo desejo que nós devemos ter para com o povo de Deus. Buscar a paz. A paz. Mateus 5, 9 diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Tiago 3, 18 diz, Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, nós devemos buscar. 1 Pedro 3, 11 diz, Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Deixamos os nossos lares, nos dirigimos até o templo para adorarmos com o povo de Deus e buscar a paz ou pedir a Deus pela paz desse povo. E essa paz, um dos momentos onde nós contribuímos para que haja essa paz é justamente na adoração mútua, onde nós podemos orar uns pelos outros, adorar juntos aqui. É nessa adoração em conjunto que nós praticamos a paz no meio dos nossos irmãos. Se não houver paz entre o povo, não pode haver uma adoração sincera. Se não tiver paz, irmãos, dentro da igreja, não pode haver adoração sincera. Esse conceito de que a pessoa vem adorar ao Senhor, mas está com o coração amargurado por alguma coisa, isso não existe. Não tem adoração. Deus não recebe. Deus não recebe. É aquela raiz de amargura que diz lá em Hebreus, né? Então, Deus não recebe. Por isso, é necessário haver paz. E a terceira e última ideia que nós temos aqui para concluir, a alegria de buscar o bem do povo de Deus. Por isso, ele escreveu o versículo 9. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Lembra, aqui ele está falando a respeito de Jerusalém, mas nós entendemos, não é simplesmente a cidade de Jerusalém, mas é o povo reunido, né? O povo de Israel. Buscar o bem do povo. Buscar o bem do povo. Ele afirma aqui que buscaria o bem do teu povo. não simplesmente faria orações pela paz, mas buscaria essa paz, buscaria esse bem, né? Isso é interessante porque o Salmo 120, o salmista também escreveu no versículo 7, pacífico sou. Talvez, sempre nós encontramos esse conceito de buscar a paz. Como que nós podemos zelar pela paz no meio do povo de Deus? rejeitando o pecado, a mentira, a fofoca, a inveja, a maledicência, a amargura, a ira, a contenda, as brigas, as picuinhas e tantas coisas que destroem a nossa união. Rejeitando tudo isso. É a maneira de buscarmos a paz. É na adoração conjunta, mútua, que podemos praticar os mandamentos prescritos na palavra de Deus relacionados à mutualidade. Quais? Por exemplo, cumprimentai-vos uns aos outros, servivos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, encorajai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai-vos pelos outros, e daí tantos mandamentos nós temos. Mas para cumprir esses mandamentos, o povo de Deus precisa estar juntos. Separado não tem jeito de cumprir esses mandamentos. Isso aqui são mandamentos de mutualidade, uns com os outros, uns com os outros. Por isso é até importante. Então, amados, por isso eu disse, podemos fazer muitas aplicações maravilhosas aqui. Nós vemos a alegria de Davi em adorar ao Senhor junto com os irmãos. Aprendemos que essa adoração é real quando oramos pela paz uns dos outros e buscamos o bem dos irmãos. E nós aprendemos que nós somos o povo de adoração do Senhor. Ele é Deus, merece ser adorado e exaltado entre o seu povo. E nós fazemos isso quando estamos juntos num lugar, num local de adoração. Adorando, servindo ao Senhor. Este é o nosso lugar de adoração. A Igreja Batista da Graça se reúne neste salão. E é dentro deste salão que nós exercemos muitos desses mandamentos. Não somente aqui. Muito mais também fora daqui. Mas também é dentro deste salão que nós exercemos esses mandamentos. A respeito da mutualidade. É dentro deste salão que muitas vezes a palavra de Deus é pregada. Os irmãos vêm e cantam especiais. Nós louvamos a Deus. Nós ofertamos ao Senhor. Tudo isso acontece dentro deste salão. Dentro deste salão onde pessoas... Corações são transformados. Pessoas chegam diante de Deus reconhecendo os seus pecados. Pessoas chegam diante de Cristo reconhecendo Ele como Salvador. Muitas vezes isso acontece dentro deste salão. Nós não adoramos este salão. Mas nós entendemos que dentro deste salão acontecem muitas maravilhas. Por quê? Porque é dentro deste salão que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Por isso, Davi disse no versículo 4. Para darem graças ao nome do Senhor. Por isso ele disse. Ele já começa dizendo. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe então a palavra. Por isso que eu falei. Este salão é muito precioso. Graças a Deus por isso. Amém? Amém?